Olá, meu nome é Maria Joana, neste vídeo eu vou falar sobre os vômitos na gravidez. O que pode ser? Náuseas e vômitos são comuns durante a gestação, e esses vômitos comuns não causam perda de peso ou nenhum outro problema, e eles melhoram antes ou mesmo durante já o segundo trimestre. Então, a partir de 12 semanas até 16 semanas, os vômitos e náuseas cessam. Mas, quando não cessam, então pode ter aí a hiperemese gravídica, que é a forma grave e persistente de vômitos comum, né, na gravidez, claro, por isso que é gravídica, e pode causar até desidratação e perda de peso. Então, o que é essa hiperemese gravídica? É a ocorrência de vômitos incontroláveis, resultando numa desidratação, perda de peso e cetose. E o diagnóstico desta hiperemese gravídica é feito clinicamente. Então, a gestante vai relatar ao médico o que ela está sentindo. E também é feito pela ferição de cetona urinária, que o que é a cetona urinária? É a transformação de lipídios em glicose, e também de eletrólitos e pela função renal. Então, são feitos alguns exames para identificar se é uma hiperemese gravídica. As cetonas, o que são cetonas? Cetonas são substâncias químicas que é produzidas no fígado. Aí, o corpo não tem insulina suficiente para transformar a glicose em energia. E quais são os sintomas de que você está em cetose? Cetose, quando há corpos cetônicos na urina, também pode haver no sangue. Então, essa outra denominação é cetose. Então, quando há na urina, é cetônica, cetonúria. E quando há no sangue, então é cetose. Bom, quais são os sintomas, então, de que você está com cetose? Hálito, com sabor metálico, mau hálito. Aumento da vontade de urinar, que seria a polaciúria. Aumento da sede, diminuição da fome, cefaleia, náuseas e fraqueza. Há um teste que pode ser feito, então, tem a fita teste para medir a cetose. E aí, nós temos aqui do lado direito, uma figura dessa fita, né? O teste pronto, esse teste pronto fica em 15 segundos. Bom, vamos em frente. As causas desses vômitos estão relacionadas com o histórico familiar. Também é uma resposta normal à presença do hormônio gonotrofina coriônica. Que esse hormônio, que é o HCG, ele é produzido pela placenta durante a gravidez. Outra causa pode ser a deficiência de vitamina B6. E também a ocorrência de citotoxinas na corrente sanguínea. A hiperemese, ela inicia em torno da quinta semana de gestação. Ela tem o seu pico entre a oitava e a nona semana. E aí, gradativamente, ela vai caindo. E geralmente, ela cessa por volta da décima sexta semana. Quase na metade aí da gravidez. Quais são as orientações? Não ingerir líquidos durante as refeições. Não ficar em jejum. Diminuir os açúcares. E evitar o estresse. Mas veja bem. Não ingerir líquidos, então, você pode consumir mais frutas. Tem muitas mulheres que gostam até de pedras de gelo. Não ficar em jejum, mas cuidado para não ficar muitas horas sem comer por causa da hipoglicemia. Que pode levar a uma hipoglicemia. Se possível, para evitar o estresse, permanecer em um ambiente tranquilo. Bom, o hábito de comer maçã de manhã também ajuda bastante. E a maçã, é interessante que a maçã, além dela ter vitamina C, contém fibras. Que é importante aí, consumir durante a gestação. Como diminuir, então, a sensação do enjoo? Alimentar-se em pequenas quantidades, a cada duas horas. Evite aí o excesso. Consuma mais alimentos frios e secos, especialmente pela manhã. Também pode ajudar bastante a diminuir a sensação de enjoo. E o uso de medicação antiemétrica, às vezes, é necessário. Pode ser necessário. Quando há perda de peso, aí é necessária hospitalização para repor. Então, suspensão da ingestão oral e administração de líquidos EV, endovenoso. E os antiemétricos também. Então, vai repor o que? Repor eletrólitos, principalmente no primeiro trimestre. Ou, então, até cessar os sintomas. Bom, suspender os alimentos, além de 24 horas, se o caso é grave. Controle diário do peso e da urina. Então, os cuidados em relação a náuseas e vômitos durante a gestação são esses. Se você gostou, acesse o meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe aí nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.